Eu vou, eu vou Preste bem atenção O baião bem marcado Já mais credo é o seu valor O baião é nosso No liso usado criou Um baião bem cantado Tocado com emoção Vai vibrar dentro do peito Acordes do coração E ele bate mais forte Capaz de cair no chão Eu vou, eu vou Vou exaltar o baião Quero que todo mundo Preste bem atenção O baião bem marcado Já mais perdeu seu valor O baião é nosso Luiz Gonzaga o criou Quem não gosta do baião Não maltrate por favor Tem coisas que o homem faz Pertence ao criador Pois eu cantando baião A vida tem mais valor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Vou exaltar o baião Quero que todo mundo Preste bem atenção Um baião bem marcado Jamais perdeu seu valor O baião é nosso Luiz Gonzaga o criou Eu vou, eu vou Vou exaltar o baião Quero que todo mundo Preste bem atenção O baião bem marcado Jamais perdeu seu valor O baião é doce Luiz Gonzaga o criou Quem não gosta do baião Não maltrate por favor Tem coisas que o homem faz Pertence ao criador Pois eu cantando baião A vida tem mais valor